Sonho de uma noite de verão Eu olhava ela e ela olhava Eu olhava o lado de lá Mira, mira, mira E aquele olho no olho Virando os olhos da garota Que dançava a sereia No ar, no ar Os pés descalços na areia Gingado, vira volante Dançando feito sereia Aquele regra alucinante Yo, 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 yo Mira, mira, mira Sonho de uma noite de verão Mira, mira, sonho de uma noite de verão É o ouro, é o bicho Uma onda de calor É dez Afrodite Deusa do amor Seu swing ali na areia Sereia de tentação Eu olhava ela e ela disse não Sonho de uma noite de verão Mira, mira, sonho de uma noite de verão Sonho de uma noite de verão Mira, mira, sonho de uma noite de verão Se você me procurar Eu te levo na festa Se você não me quiser Eu arrumo quem me queira É o ouro, é o bicho Uma onda de calor É dez Afrodite Deusa do amor Seu swing ali na areia Sereia de tentação Eu olhava ela e ela disse não Sonho de uma noite de verão Mira, mira, sonho de uma noite de verão 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 Olha aí os BenTVs do canal Brasil em seu hábitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de BenTV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BenTV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.